A Associação para o Tráfico não impede progressão mais benéfica para mães, decide quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a quinta turma do STJ entendeu pela impossibilidade de extensão do conceito de organização criminosa e manteve a progressão especial de regime de pena concedida a uma condenada que tem filho menor de 12 anos. O colegiado negou provimento a recurso do Ministério Público Federal contra a decisão que garantiu a mulher condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o direito à prisão domiciliar com base na progressão especial prevista na lei de execução penal. O MPF alegou que o crime de associação para o tráfico seria equiparado ao de organização criminosa. Dessa forma, a condenada não teria direito ao benefício da progressão especial que permite à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a mudança de regime após o cumprimento de um oitavo da pena no regime anterior, desde que, entre outras condições, ela não tenha integrado organização criminosa. Mas no voto, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico têm definições legais diferentes, devendo-se respeitar o princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. Para o magistrado, a interpretação da lei de execução penal deve ser restritiva, de modo que só há organização criminosa na hipótese de condenação nos termos da Lei nº 12.850, de 2013.